Na Liberdade FM, a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Esse é o momento em que você está frente a frente com Jesus Cristo. E o Padre Alessandro quer rezar por você. Meu irmão, minha irmã, qual é a sua necessidade hoje? Do que você está precisando? De amor? De carinho? De fé? Peça a Jesus Cristo a graça de ser fiel em sua vida. E eu tenho certeza que muitas vezes você foi tentado a não querer fazer o bem. Ou pior ainda, muitas vezes as coisas más falaram mais alto. Pareciam até mesmo mais atraentes. Não se iluda. O mal se apresenta a você como a coisa mais linda que existe. Mas depois, ele vai fazer da sua vida a pior experiência possível. Não queira experimentar o mal. Experimente somente a Jesus Cristo. É essa a experiência que eu quero te propor hoje. Feche os teus olhos agora. Coloque a mão no seu coração e reze. Peça o dom da fidelidade. Ser fiel é a maior virtude daquele que segue a Jesus Cristo e o abraça verdadeiramente. Faça você mesmo esta pergunta. Como está a minha fidelidade? Eu sou um discípulo fiel? Eu não tenho medo de testemunhar que sou o seguidor de Jesus Cristo? Pois é, meu irmão. Pois é, minha irmã. Infelizmente, hoje muitas pessoas têm vergonha de dizer que são cristãs. É tanta informação, tanta mudança, tanta velocidade, tantas transformações tecnológicas. Mas a maior transformação, que é a do nosso coração, muitas vezes vai ficando para trás. Você quer ter um coração novo? Quer ter um coração transformado? Então peça a Jesus Cristo esta graça hoje. É Ele quem vai te conceder este dom da fidelidade, da renovação da sua vida. O nosso querido Padre Zezinho canta, e eu também regravei esta canção no meu primeiro CD, de lá do interior. Que eu ainda creio e quero crer que sem religião não sei viver. E você, meu irmão? E você, minha irmã? Você acredita que o ideal de Jesus Cristo pode ser vivido hoje? Eu acredito. Acredito e quero viver cada dia a mais. Não se esqueça de que quem encontra Jesus Cristo, não quer ficar com Ele somente para si mesmo. Mas sim levá-Lo a outras pessoas. Seja você também um missionário de Jesus. Leve o nome dEle a todas as pessoas. Senhor Deus, eu te peço por este vosso filho e esta vossa filha, que quer o dom da fidelidade, da fé. Aumenta, Senhor, a fé deste nosso irmão, desta nossa irmã. Conceda a alegria do encontro e do anúncio de vosso filho Jesus Cristo. Senhor Deus, somos muito frágeis. Por isso, vos peço que nos conceda cada dia a mais a vossa força. Seja, Senhor, a nossa fortaleza, a nossa alegria. Fazei que reconheçamos em toda a nossa vida que sem Jesus Cristo nós não somos nada. Pela paz na sua família, reze agora comigo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Senhor Deus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Você ouviu na Liberdade FM a bênção do Padre Alessandro Campos. O Padre Sertanejo. Amém.